Pra eu chegar lá na minha sapatilha de ponta, a primeira coisa que eu preciso desenvolver Domínio do meu corpo O que que acontece quando a gente vai pra sala de aula presencial? A gente começa a desenvolver o aprender os passos Você pulou o dominar o seu corpo Quando eu começo direto numa sala de aula presencial Com aulas práticas ali, ou mesmo pelo Zoom, né? Que são aulas mais dinâmicas Eu perco a oportunidade de treinar o domínio do corpo dentro do balé Então, imagina uma escadinha Primeiro degrau da escada é você dominar o seu corpo Como é que eu faço pra dominar o meu corpo? Eu trabalho a consciência do meu corpo Então eu perceber, sem precisar olhar, se as minhas costelas estão fechadas Se as minhas costas estão crescendo Isso é desenvolver a consciência A consciência da postura do balé Paralelo a isso, eu vou entendendo como é que meu corpo fica Como eu sinto meu corpo se eu tô fazendo o movimento errado E como que eu sinto ele se o movimento tá certo Pra quê? Pra que eu consiga me corrigir enquanto eu estiver fazendo a aula O grande problema de bailarinas adultas Quando a gente começa a fazer aula de balé que a gente não sabe se corrigir Aí a gente fica repetindo o movimento errado Criando o vício de movimento E aí fica difícil tirar esses vícios depois E minha dança sempre vai ficar Travadinha, truncadinha Parecendo sempre amadora Parece que eu tô sempre aprendendo Parece que eu não aprendi nada ainda Não consigo dançar com leveza, com graciosidade Por quê? Porque eu não passei por essa fase de dominar o corpo Então, dominar o corpo com consciência corporal e autocorreção É o primeiro degrau que eu trabalho no meu método Antes da minha aluna aprender a fazer um tandi Um plié Ela vai aprender todos os exercícios Pra deixar essa consciência da postura automática no corpo dela Depois a gente vai pro segundo degrau O segundo degrau é onde você vai aprender os passos Lá você vai aprender desde o tandi Do plié Do GT A gente vai aumentando a complexidade dos passos E aí vai pro centro Lá no centro você aprende a dominar seu corpo no adagio Aprende pequenos saltos Aprende os giros, as piruetas, os piquês, chanês Aprende grande salto, padexada, sade Tudo isso são sequências que a gente vai aprendendo Tudo dentro do TBD Aurora Então, desde dominar meu corpo Até os primeiros movimentos ali do balé Que tem uma aula de balé adulto A gente faz tudo isso dentro do TBD Aurora Depois disso, você vai tá ali Já conseguindo dominar mais seu corpo Você vai dançar seu primeiro solo Participar da formatura TBD Depois, você começa a se desafiar em aulas mais rápidas Pra quê? É o terceiro degrau agora Pra gente começar a trabalhar a sua agilidade como bailarina Por quê? Pra você acompanhar uma aula de nível intermediário Que são aulas mais rápidas Eu preciso ter mais agilidade Eu preciso conseguir decorar a sequência mais rápido Eu preciso conseguir executar a sequência na velocidade Que é solicitada Eu preciso conseguir acompanhar a música E tudo isso a gente trabalha no terceiro degrau Que é onde eu começo a me desafiar em aulas mais difíceis E aí os passos mais simples vão ficando muito fáceis de fazer Muito simples de fazer E aí você consegue começar a colocar graciosidade na sua dança Sim, esse é o nosso terceiro degrau Depois disso, você vai ter condições de acompanhar uma aula de nível intermediário Onde as coisas são muito mais rápidas E são apresentados pra você passos mais difíceis Como o FOETE, MANEGE Que são passos muito mais complexos Do que os primeiros passos que a gente aprende no balé Aí a gente tá no quarto degrau aqui dentro do TBD Que é onde eu consigo dominar, né? Consigo aprender os movimentos mais complexos Pra acompanhar uma aula de intermediário Vou te falar uma coisa Você que consegue acompanhar uma aula de nível intermediário do TBD Você faz aula de balé em qualquer lugar do Brasil Em qualquer lugar, uma aula de balé adulto Você consegue acompanhar com facilidade Sem nenhum problema Sim, porque você trabalhou domínio do corpo O passo a passo de cada movimento Trabalhou a capacidade de decorar a sequência E trabalhou a sua agilidade Aí eu consigo ser uma bailarina completa Que consigo acompanhar uma aula sem problema nenhum E é a partir daí que a gente começa A aprender balé de repertório Aqui dentro a gente tem balé de repertório nessa fase Então você vai aprender a dançar kitre Dançar chamas de Paris Que são balés conceituados E que atualmente, infelizmente Só a bailarina adolescente é que dança As escolas abrem para os adolescentes E para o balé adulto não tem esse espaço Aqui dentro tem esse espaço Aqui você vai aprender balé de repertório Por que eu acho que aprender balé de repertório É importante para uma bailarina adulta? Porque isso faz você limpar mais os seus movimentos Os movimentos ficarem mais certinhos Ficarem com desenhos mais bonitos Você ficar mais esperta, mais ágil E é a partir daí que a gente começa A preparação dos pés para as sapatilhas de ponta E aí a gente vai lá para o nosso quinto degrau Nosso quinto degrau é onde você vai para a sapatilha de ponta Lá você vai aprender a subir e descer Da sapatilha de ponta Que o mais difícil é descer da sapatilha de ponta Não é subir Você vai aprender a executar os passos Com a sapatilha de ponta Porque algumas coisas mudam da água para o vinho E aí é como se a gente estivesse reaprendendo a balé Sim, reaprendendo a executar os movimentos do balé E aí lá na sapatilha de ponta Você vai aprender a dançar uma coreografia Inclusive eu compartilhei um stories Acho que foi ontem Da Carol Luquezzi Ensaiando ali uma coreografia Nas pontas Que é a coreografia que ela aprendeu ali no TBD Odete Que é quando ela chegou nas pontas A partir daí Você é uma bailarina completa A partir daí Você já tem domínio do seu corpo Você já consegue acompanhar qualquer coreografia Você já consegue sentir orgulho da sua dança Mas para isso existe um processo Só que todo esse processo Ele pode ser feito em casa Você pode fazer as suas aulas presenciais Não importa o método que você use Nas aulas presenciais Você pode ir para a academia de dança Para a escola de dança Fazer aula ali presencialmente É importante esse contato presencial também Mas a sua formação O seu estudo De se aprofundar Ele acontece em casa Porque na aula presencial A gente não tem tempo para isso Sim? Então é assim que as minhas bailarinas Entram do zero Sem saber absolutamente nada E muitas delas ali Em menos de um ano e meio Um ano e três meses Um ano e quatro meses Consegue fazer toda essa escada E chegar na sapatilha de ponta E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto